Um dos boatos que estavam rolando já há algum tempo era o fato de que a Square estaria trabalhando em um Final Fantasy que seria mais puxado um pouco pro estilo Souls, né? Então, esse daí ficou com base em um rumor e a gente acabou acreditando, achando que realmente apareceria e de fato apareceu algo do tipo, né? Que foi o Final Fantasy Origin Stranger of Paradise, né? Um jogo aí de hack and slash de Final Fantasy criado pela Teen Ninja, a mesma criadora de Nioh, que é conhecido por ser um estilo Souls, mas que tem bastante as suas peculiaridades, né? À primeira vista, o jogo pra mim não me parecia muito um estilo Souls no quesito combate, ele tá algo mais puxado pra um hack and slash, pra um Nier Automata, até um pouco longe do Nioh, pelo que eu sinto vendo esse jogo, um pouco mais arcade, né? Mas eu não sei o resto dos elementos do jogo, mas pra mim esse jogo não é bem Souls-like, ele é um hack and slash, mas o jogo foi mostrado e o jogo teve reações diversas e na verdade existiram mais ou menos aí três reações negativas da galera que viu, dos fãs e dos jogadores, né? Para esse jogo que já começou meio polêmico e com o pé esquerdo, eu diria. Hoje vamos conversar um pouquinho sobre esse jogo que lançou cheio, a demo lançou cheio de problemas e mais muitas coisas que os fãs estão reclamando sobre esse jogo. Então, por seu bocadinho, você tá aqui do nosso lado e vambora pro vídeo. Então, né? O jogo teve três problemas principais. Vamos começar do mais leve de todos. O trailer, as frases do trailer. O trailer lançou aí com umas frases extremamente genéricas, que até meio que virou um meme, porque o cara simplesmente fala que quer vencer o caos, né? Kale. Só que ele repete isso, a galera até contou. Em um trailer de dois minutos e pouco, o cara repete umas nove, dez vezes falando do Kale, sabe? Então, acabou se tornando uma parada muito maçante e as frases são bem realmente fracas. É umas frasezinhas de efeito bem tosca que você vê no jogo, que até incomoda. Na hora da live que a gente tava participando, a gente não prestou muita atenção nisso, né? Porque a gente tá ali vendo mais o gameplay, conversando com o chat. Mas se você pegar esse trailer pra assistir, você vai ver que realmente é umas frases meio tosca, o personagem grita muito, né? E a galera meio que não gostou disso e ficou zoando o fato do cara simplesmente falar de matar o caos e blá, 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 blá. Segunda grande reclamação dos jogadores é que o jogo parece com gráficos de Playstation 3. É, o gráfico do jogo não é bonito, tá? Mas quem está por trás é a Team Ninja. E, de fato, a Team Ninja também não faz gráficos belíssimos nos seus jogos, que são o próprio Nioh, por exemplo. Se você for ver o Nioh 2, ele não tem nenhum gráfico extremamente de ponta e, na verdade, isso é bem parecido com Dark Souls também. Que preza um pouco mais por um combate melhor, uma gameplay melhor do que os gráficos. Eu até entendo muita gente estranhar isso porque a gente não está falando, entretanto, de fãs de Souls aqui, né? Querendo ou não, os fãs que estão aí vendo, estão mais vidrados nisso, pelo menos, são geralmente os fãs de Final Fantasy. Se fossem os fãs de Souls, provavelmente isso não incomodaria tanto, mas a gente está falando de Final Fantasy, que tem jogos muito bonitos. E que os gráficos aqui realmente são bonitos e a galera está acostumada. E você vendo aqui, existem alguns trechos, principalmente quando aparece o cara com a armadurona, que realmente parece um pouco o jogo mobile, tá? Mas, mesmo você jogando o Nioh, por exemplo, se você for ver o trailer de Nioh 2, ele me parece mais bonito que esse jogo. Parece que a T-Ninja deu uma regredida, e na verdade não era nem para ela paralisar em questão de gráficos do Nioh, e também não regredia. Ela devia avançar, mesmo que não fosse um negócio de ponta, sentia uma evoluçãozinha pequena, natural nos gráficos, mesmo que ela não faça gráficos de ponta. E a gente não sente isso aqui no jogo. Mas, o que eu senti não foi simplesmente só os gráficos do jogo. Na verdade, acho que o que me incomodou mais foi a ambientação do jogo. É um negócio que é esquisito, você meio que fica sem entender, você fala, será que é o gráfico? Alguma coisa está esquisita aqui? E o que eu achei estranho foi justamente o ambiente do jogo. Ele parece estar muito morto, sabe? Muito monótomo. É muito uma cor só, é engraçado. Você vê muitas áreas ali, que você sente que alguns RPGs japoneses gostam de fazer isso, que é colocar áreas amplas, tipo uma sala ampla, só que não tem móvel, não tem nada. É só um chão, parede, uns detalhezinhos no cenário. Nossa, isso você se sente estranho, que parece que é tudo genérico. Então faltou um toque artístico para o jogo, algo que a gente vê no Nioh. Se você for ver o trailer do Nioh de lançamento, por exemplo, você vai ver que é muito mais, tem mais toque artístico, tem mais detalhes nos fundos. E aqui você não sente muito isso, ele me pareceu muito genérico vendo o gráfico. Óbvio que só temos um trailer, e a gente vai falar do porquê só temos um trailer e não temos aqui a demo no vídeo. A gente já vai chegar nela, que é o principal ponto. Mas foi isso que eu senti com o jogo, vendo ali pelo menos o trailer dele. Ele realmente é um pouco vazio em muitas coisas. Me lembrou até um pouquinho a pegada de alguns cenários do Cold Van. Então realmente eu senti esse vazio no cenário. Faltou um toque artístico, algo característico do game, ficou muito genérico na minha opinião. Em relação ao combate que a gente viu, é um combate mais arcade. Você não sente tanto peso, ele usa armas gigantes no trailer. Algo que no Nioh era algo mais rápido, porque a maioria das armas não eram armas que aparentavam ser pesadas. Mas ainda assim, eu sentia que a movimentação do Nioh parece um pouco melhor pela que eu vi aqui no trailer. O trailer parece algo mais irreal do que tentando puxar um pouquinho para o realismo. Algo que a gente vai ter que ver como vai funcionar na prática. Mas enfim, o maior problema de todos é que como eu disse, eu poderia falar com mais propriedade do jogo o que eu achei. Se eu tivesse tido a oportunidade de jogar a demo. Mas o grande problema de todos é que a Square fez algo horroroso. Ela anunciou a demo e que a demo está liberada hoje. Só que se você baixar a demo no PlayStation 5, ela está simplesmente corrompida. Ele pede para você baixar e instalar de novo, mas não adianta. Teve gente que baixou duas, três, quatro vezes. O jogo está corrompido. Estou gravando esse vídeo na madrugada do dia 14. E até agora não existem vídeos da demo, de gameplay da demo desse jogo. Porque exatamente ninguém, ninguém, não tem exceção. Ninguém conseguiu jogar. O engraçado é que se você procurar no YouTube por lives, você vai ver a galera frustrada baixando o jogo, rebaixando e sem conseguir jogar. O Caio do Ataque Crítico sofreu e um monte de gente mais não conseguiu baixar. Eu tentei baixar mais uma vez também. Eu tive o mesmo problema. E até agora, na madrugada do dia 14, quando eu estou gravando esse vídeo, não tem ninguém que conseguiu jogar, não está funcionando ainda. Ninguém no YouTube conseguiu postar nada, porque não dá para jogar. Então, o jogo começou de um pé esquerdo absurdo. Você tem jogos que, tipo Velozes e Furiosos, que dão aquele impacto negativo no trailer. Esse aqui deu impacto negativo no trailer e na gameplay que a galera tentou jogar. O trailer, inclusive, dele está com negações, deslikes altíssimos. Você vai ver, está quase equilibrado o like e o dislike ali. Um pouquinho mais de like ainda, mas está um número bem alto de dislikes. São poucos jogos aí que você tem esta média. Se você for olhar os próprios trailers de jogos da E3, eles estão geralmente com a média alta. Mas esse jogo não está. E o pior é que, tipo, o trailer, simplesmente o dislike, foi pelo fato de que ele está muito genérico nas frases. Se você for ver os comentários, a maioria zoando as frases genéricas do jogo. São poucos até zoando os gráficos, chamando de gráficos para o Xbox One 3. A maioria falando isso, né? E depois você teve esse problema aí da demo que ninguém consegue jogar. As coisas já falaram no Twitter que está ciente do problema, que está para arrumar. Só que, cara, é muito esquisito, cara. Como que o cara lança um jogo? Os caras lançam um jogo que não funciona nos consoles. Ninguém abriu o jogo para testar num PS5, mano. Porque, tipo, não é um console ou outro. Aí tudo bem, né? Porque, pô, você teria que testar com um grupo grande de pessoas. É todo mundo. Parece que ela fez ali um negócio às pressas para colocar a demo disponível para a galera. Será que... Não sei se ela ficou, sei lá, nervosa com as recepções do trailer e quis mostrar logo a demo. Porque lá na E3, que eu me lembro, eles não falaram nada. Tipo, demo disponível hoje. Eles nem falaram nada. Depois que surgiu a notícia da demo. Eu não sei, então, o que aconteceu. Mas foi bem esquisito. O jogo está com recepções bem baixas. Eu esperava também um pouquinho mais. O combate não me agradou tanto do jogo. Nem porque não é muito estilo Souls do meu ponto de vista. É porque eu realmente achei ele muito arcade. Muito irreal. Eu gosto de um combate mais puxado para o Dark Souls, Monster Hunter. Isso aqui ficou puxado mais para um God Eater, por exemplo. Um combate mais irrealista. E a questão toda é de cenário artístico, né? Não gráfico em si. O cenário realmente me pareceu bem genérico. Os personagens, em geral, nada me chamou muita atenção. Aqui, espero mudar de ideia. Porque pode ser um jogo excelente. É um estilo de jogo que eu gosto. A Tini já é uma produtora que eu gosto muito. O Nio é um excelente trabalho que a Tini já faz. Então, ela tem bons frutos que dá para ela colher com esse jogo. Espero que não seja também Square se intrometendo muito no desenvolvimento do jogo e atrapalhando. Porque isso acontece com algumas empresas. Espero que não. Porque aí, infelizmente, a Tini já está meio que de mão atada. E às vezes nem é culpa dela, sabe? Mas enfim, a gente não tem como saber isso aqui. O fato é que o jogo está cheio de problemas. Está injogável a demo dele. E todo mundo está criticando e malhando o jogo. E na internet, simplesmente, você vai achar todo mundo quase zoando principalmente os gráficos. Então, é isso aí que eu queria falar. Eu fico por aqui. Grande beijo, grande abraço. Beijo no Popovs. É nóis. E fui.